Querem ver como um jogador avançado de xadrez joga xadrez? Game de um minuto, ó. Protege o peão, cavalo, toma, bispo, cavalo ali, rock. Aí a gente faz o quê? A gente toma aqui, aí ele toma ali, aí eu boto a torre aqui. Sobe o peão aqui, come aqui. O cara é bom. O cara tá talentoso. O cara é bom, hein, velho? Tomei mate. Perdemos. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da gameplay aí. Foda-se. Xadrez não é algum jogo pra eu jogar. Chegue um pouco mais perto. O engraçado é que você fala com confiança. A galera acredita na sua fodice. Engraçado, né? Divertido, né? Ó, os caras invadiram o meu head. Pô, dá lixo aí. Tomar no cu. Top eu não ganho, foda-se. Ó, a Diana startou no blue, né, rapaziada? Sabem o que isso significa, né? Significa que ela vai fazer blue, vim, head, dar match em mim. Errar o smite, eu vou solar ela. Olha só. E aí, lindo? Nossa, que crime, hein? Olha, o flash da Ary, mecânico. Não sei quem jogou melhor, se foi a Diana ou se foi a Ary. Mano, eu não sei se... Rapaziada, tem alguém aí que conhece o... O não é o... Roibu? Mano, se alguém conhecer ele, pode dar os parabéns, viu? Que coragem é essa de invadir uma lenda, Pimpimenta? Amigão, os caras estão nível 3, velho. A Cassiopeia tá na torre, lindo. Nossa, mano. Ficou louco. Essa Leona aí, xerocola. Vai. Vai, bobinho, não dá lixo pra você ver. É karma. Quem mandou não dá lixo pra lá ainda? Rapaziada, exclamação Clip. Segue nós lá no canal oficial de Clips do Pimpimenta. Administrado por um dos maiores editores aí de Clips do Brasil. Nosso queridíssimo amigo Rubens. Começou a editar semana passada. Já tá como? Fazendo os melhores clipes que o Brasil já viu. Olha que Diana boa. Valentosa. Ai, eu quero a kill. Peguei. A lenda precisa de lixo, é? Uma lenda não... Uma lenda não se torna uma lenda sozinha, guys. O que faz a lenda ser uma lenda, ela tem a humildade de reconhecer que ela precisa de outras pessoas pra se tornar aquilo que é. Fica a dica. Pra você aí que sabe de tudo e não precisa de ninguém. O que é fazer quando a DC cai ou top fida? Chora. Top fida, DC cai, é chorar, né, velho? Se cair no Enem, velho, tem como errar. Sinta-se salvo. Olha, Diana, se perdeu, se perdeu. Alguém certo, Moody, disse que Mono não é bem-vindo aqui, então mesc vem vou dar prime pro iodinha. Quê? Quem que falou isso? Amigão, mas prime pro iodinha é a mesma coisa que dá prime pra mim. Eu represento... O iodinha, mano. O iodinha não, eu represento o iodismo. Eu sou o bispo do iodismo. Quê? Tá gostoso com esse cabelo, hein? Bom, né, que eu tenho cabelo. Meu primo com 15 anos, coitado. Já era careca. Eita. Que comece a guerra no chat. Vai dar merda. Os palmeirense vão começar a xingar o São Paulino. Os palmeirense... Tão tilpadaço... E começa a guerra. Depois de nove anos sem ganhar nada... As tuas glórias... Tirou o troféu do Palmeiras. Obrigado. I'm gonna get lazy. O que era? Vai do com um caló às 21 horas? Vou. Pim, pim. Manda salve para Nathalie Pepeca de Curu. Salve pra Nathalie Pepeca de Curu. Não entendi. Acho que foi isso. Tava desativado as mensagens? Não, é que a mulher do Google tem mil de ping. Foi dessa vez que a gente tava jantinha. Com fome. Mano, que porra é essa aqui, mano? Pô, seu arrombado. O Dalish ainda rouba a Red. Folgado pra caralho. Aí é foda. Isso, time. Pode trolar. Vocês tem um pimpimenta no time. Ele vai carregar vocês. Soararado. Vem mais de piscina. Vem mais de churrasco. Vou roubar essa wave. Tô nem aí. Roubar não, né? Eu vou pegar emprestado. Arrasta pra cima. A live é muito boa, geralmente. Mas essa risada... Ai, velho. Eita. Ela acertou. God. Ih, deu merda, hein, família? Vou só dar B mesmo. Pode sentar. Ih, deu merda, hein? Prolei. Porra, deu um K pra Camille. Nossa. Top Diff. Não tinha por que eu fazer isso. Foi uma decisão duvidosa. Não, 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 não. Muito engraçado como pra essas pessoas a única coisa relevante é o gráfico. Fatores de análise como ROC, MACD, SMA e vários outros não existem. Claro que no caso de criptos tudo é muito mais volátil. Mas essa nova onda de pseudo investidores me assusta muito. No final do dia é pau no cu de pobre, né? É a vida. Esse cara falou tudo. Ele só esqueceu de mencionar a falta de valor. Esqueceu de mencionar o humor do Elon Musk. Esqueceu de mencionar a Chira e o monte de país que vai banir essa porra. O gráfico de humor do Elon Musk, ele não fala, né? Não fala, né? Inventou umas palavras ali que nem existem. Ai, ai. Esse cara deve ser o investidor. Esse cara com certeza vem de curso de trading. O gráfico de destruição ambiental e placa de videogame, ele não bota também. Mano, foda-se. O mundo é livre. Quem quiser investir nisso aí, invista. Mas não investe pouco, não. Investe... Foi muito bom a crítica desse cara. Mano, agora que eu vi, velho. Já matou 40 pessoas, velho. Vai jogar solo hoje. Mas se não tiver nenhum dueto, vou. Vê que o do Alistair é zero ou ela. Boa família. Tá lá. Agora a Fiora morre e não faz nada. Ela não precisava se matar. Coitada. Uuuuh. Ó, 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 ó. Sucumba. Boa Alistair. Sabe tudo. Oh, motherfucker. Vou esquentar a janta. Já venho. Mano, vou jantar, tá? Vou fazer um videozinho aqui, tá? Já voltamos já. A programação normal. Eu só vou mandar um sim, mano, pra ele, velho. É tudo que ele merece. Vamos lá. Batata frita perfeita. Aprender a fazer batata frita. Sempre bom, né? Aprender. Vai que um dia a gente vai acabar na selva e não sabe fazer batata frita. Batata frita é um dos pratos mais consumidos no mundo. Hoje eu quero te ensinar a fazer esse preparo super simples. Tem algumas manhas e alguns segredos. Que vai deixar a sua batata frita bem sequinha por fora e bem macia por dentro. Com vocês...